Posso as rubas pra ti, eu comprei esta noite, Pois tu sabes, meu bem, como eu gosto de ti. De amor já não se morre, e não sei explicar-me, por que morro por ti. Se um dia te deixasse, talvez por isso errasse, pois só vivo por ti. Não sei andar sozinho, sem ver o teu sorriso, e sabes bem por que? E em meu pensamento, não há ninguém só tu. Talvez o amor e a rosa, já não se usam mais, Mas eu bem sei que essas rosas, de amor vão falar. Rosas rubas pra ti, eu comprei esta noite, E tu sabes, meu bem, como eu gosto de ti. De amor já não se morre, e eu só de lembranças, já não posso viver. Por isso esta noite, andei comprando flores, rosas rubas pra ti. De todas essas flores, tu és a mais bonita, e sabes bem por que? Que em meu pensamento, não há ninguém só tu. Talvez o amor e a rosa, já não se usam mais, Mas eu bem sei que essas rosas, de amor vão falar. Rosas rubas pra ti, eu comprei esta noite, E tu sabes, meu bem, como eu gosto de ti. E tu sabes, meu bem, como eu gosto de ti.